Aleluia, vai dizer assim, façamos da terra um jardim, no Éden ou mora, isso diz aqui, para quem não sabe ou mora, o Éden, localidade, existe até os dias de hoje, mas procura um jardim, não tem mais, olha lá o céu, Aleluia Jesus, se você olhar na geografia bíblica, tá lá, Éden, mas procura alguma coisa, não tem mais porquê, porquê era do céu e meu Senhor, faleci só o jardim, e ficou a localidade, mas escuta aqui, o plano da criação, o plano de Deus, era manter o relacionamento com o homem, lá no jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus descia, na virada do dia, e falava com o homem, Aleluia se relacionava com o homem, Ele falava com Adão, e Adão falava com ele, acredita-se alguns ainda, que Adão via Deus face a face, como ele ainda não tinha cometido o ato do pecado, e pela sua inocência, ele via o Deus Todo-Poderoso, assim como ele era, Mas a Bíblia Sagrada vai dizer, que uma voz entrava no jardim, na viração do dia, e começava a falar com Adão, isso aqui é relacionamento, isso aqui é intimidade, é comunhão, é aliança, amor!